E aí minha galera, tudo beleza? Estou aqui, Espinoza, Norte Minas Hoje, né, fazendo mais um vídeo Ó vocês verem aí, com que cidade linda, ó Compartilha, se inscreva Dá seu like Vou apresentar pra vocês aqui um baladeirista aqui, ó Um facão, ele tá aí sentado Bom dia! E aí minha amiga, você fez de onde? Eu vim de Guarulhos, São Paulo Tô viajando de bicicleta aqui Bicicleta, né? Aí galera, tá vendo? Guarulhos, São Paulo De bicicleta Aqui tem a bicicleta dele aqui, ó É pra vocês verem aí, ó Bicicleta O cara, é o cara mesmo Uma ninja mesmo, meu amigo Onde é que você vai aí? Eu tô indo pra Bom Jesus da Lapa, mano Tá querendo conhecer Bom Jesus da Lapa, não tá aqui não, hein? Rapaz Ó meu amigo, eu agradeço você muito aí Pelo vídeo, entendeu? Eu que agradeço aí pela oportunidade aí Quero tá mandando aí Um salvo aí pra galera do campo, mano A gente sabe que é difícil vocês estarem vindo por aqui Assistir as apresentações Mas o camarada aí gravou o vídeo aí É pra vocês também aí deixar de lembrança E o dia a gente se vê por aí Valeu, meu amigo É isso aí, ó Tá vendo? A gente tem amizade, é bom demais Meu amigo, bom trabalho Bom sucesso E nós tá por aí, viu? Quando a gente precisar Nós passar por aqui Nós faz outro vídeo Bacana Se a galera gostar Laga o like, né? Compartilha, se inscreve O like Compartilha, galera Que o cara é joia rara Aê, ó Valeu, meu amigo É mais Valeu, meu amigo